Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Benjamin e vou falar com vocês sobre as matrizes. Acompanhem comigo e se gostar dá um joinha. As matrizes são representadas dessa forma aqui, com a letra maiúscula, para representar a matriz, e a letra minúscula para representar os elementos da matriz. Esse M por N é como a gente lê, esse M é a linha, e esse N representa o número de colunas. Número de linhas, número de colunas. O I aqui representa a posição em que o elemento está, na primeira linha, e aqui na primeira coluna. Se for segunda linha, o I vai valer, 2 é a segunda linha, e o J é a posição em que ele vai estar na coluna. Pode ser a primeira, a segunda, a enésima coluna. Temos aqui uma matriz genérica, onde aqui está a denominação dos elementos. Aqui está o elemento A11, ou se quiser ler A11, pode ler A11. Então, significa dizer que o elemento está na primeira linha e na primeira coluna. O A12 significa dizer que o elemento está na primeira linha e na segunda coluna. As linhas são na horizontal e as colunas na vertical. Então, é assim que a gente representa a matriz. Essa linha especial, nós chamamos de diagonal principal. Essa outra aqui, nós chamamos de diagonal secundária. Um exemplo. Aqui está a matriz B, que tem 3 linhas e 2 colunas. Então, 3 linhas e 2 colunas. Vamos aqui aprender a fazer, a encontrar o elemento, em que posição está esse elemento. Por exemplo, esse elemento aqui está em que posição? Esse 8 aqui, ele está na segunda linha e na segunda coluna. Então, a gente diz que esse aqui é o elemento A22. Então, o elemento A22, aliás, B22, né? O elemento B22 é igual a 8. Se eu quiser saber que elemento é esse, em que posição ele está. Esse aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, o elemento B11 corresponde a 5. É assim que a gente encontra a posição desses elementos. Vamos dar uma apagada aqui para continuar. Vamos ver agora os tipos de matrizes. Então, por exemplo, a matriz, ela pode ser chamada de linha. Quando é que a gente tem uma matriz linha? Com o próprio nome diesel. Por exemplo, aqui eu tenho a matriz A, igual a 2, 8, 7. Então, essa daqui é uma matriz linha. Ela é composta por uma única linha. Ela pode ter quantas colunas for, mas só tem uma linha. Então, a gente representa aqui, se são três elementos, vai ter três colunas, né? Então, vai ser uma linha por três colunas. Essa é a matriz A, 1 por 3, né? Que corresponde a essa matriz linha. A matriz pode ser também do tipo coluna. Então, como o próprio nome diz, uma matriz B igual, então vai ter uma coluna, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Então, essa aqui é a matriz coluna, que tem uma, duas, três, quatro linhas por uma coluna. Então, essa é a matriz 4 por 1. Então, vamos apagar aqui, para continuar. A matriz também pode ser chamada de matriz nula. Matriz nula. Quando é que a matriz é nula? A matriz é nula quando todos os elementos que compõem ela são iguais a zero. Então, por exemplo, a matriz C igual a 0, 0, 0, 0. Essa é a matriz onde todos os elementos são iguais a zero. Então, é chamada de matriz nula. 2 por 2. Simples assim. A matriz também pode ser chamada de quadrada. Matriz quadrada. Quando é que a matriz é quadrada? Quando ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Por exemplo, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim sucessivamente. Exemplo. Então, a matriz A, aqui, 2, 5, 6, 7, 9, menos 1, 4, 3, 2. Então, essa é a matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, essa é a matriz quadrada. A matriz também pode ser dita chamada de matriz oposta. Quando é que a matriz é oposta? É oposta a uma outra matriz. Então, por exemplo, se a gente tem uma matriz A que vale 2, menos 1, 5, menos 4. A matriz oposta de A é aquela que nós representamos por menos A. É só trocar os sinais dos elementos. Então, onde era positivo, fica negativo. Fica menos 2. Aqui menos 5 aqui. Aqui é 1 e aqui é 4. Então, essa é a matriz menos A, que é a oposta de A. E a matriz pode ser também chamada de transposta. O que é a matriz transposta? Uma matriz bem importante. A matriz transposta, por exemplo, eu tenho uma matriz A correspondendo a 8, 7, 6, 5, 5, 5. Então, a matriz transposta de A, que a gente representa assim A e coloca um T aqui em cima, ela vai ser igual a A. O que for linha, vai virar coluna. Então, a primeira linha da matriz A vai virar a primeira coluna da matriz transposta de A. Então, aqui, o 8 e o 7 vai ser a primeira coluna. O 6 e o 5 vai ser a segunda coluna. Então, o que é linha, vira coluna na matriz transposta. A primeira linha vai virar a primeira coluna. A matriz também pode ser chamada de matriz identidade. A matriz identidade é a seguinte. Você tem uma matriz A, onde os elementos da diagonal principal, todos vão ser iguais a 1. E os demais elementos vão ser todos nulos. 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Então, a diagonal principal vai ser todos iguais a 1 e o restante dos elementos, todos 0. Então, esses são os tipos de matrizes. Nós vamos ver agora como é a lei de formação de uma matriz. Então, por exemplo, se eu tiver uma matriz A igual a A e J, em que, em que, quando I for igual a J, J, o elemento vai valer 7, por exemplo. E quando I for maior do que J, o elemento vai valer menos 1. E quando I for menor do que J, o elemento vai valer 2. Então, vamos usar essa lei e vamos formar a matriz. Vamos lá? Vamos fazer esse exemplo? Então, essa vai ser a matriz A. E aqui, ó. Os elementos genéricos são A, 1, 1. Então, vamos supor que essa matriz aqui seja de 2 por 2. Matriz A igual a J de 2 por 2, em que nós temos essa lei de formação. Então, 2 por 2 vai ser A11, A12, A21 e o A22. Nesse primeiro elemento, o I é igual a J. Então, se I é igual a J, o elemento vai ser correspondente a 7. Nesse segundo aqui, o A12, o I é menor do que o J. Logo, esse aqui vai ser, ó. Quando o I é menor do que o J, é igual a 2. Nesse aqui, o I é maior do que o J. Então, quando o I é maior do que o J, ele vale menos 1. E aqui, o I é igual a J. Quando é igual a J, ele vale 7. Então, você vai ter exatamente esses elementos que aí formamos a matriz que queríamos. Obrigado pela atenção. Se gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado pela atenção e até a próxima.